A gente vai começar agora com o Paulinho que representa o quarto batalhão aqui no Serra Palhada na conta das empresas. A polícia que é um avião campeão e vai tentar segurar esse título, ou seja, o campeonato consecutivo. Três ex-campeões e um vice, de cinco edições, três campeões e um vice. E o sorteio aqui dos grupos, por incrível que faça, foi o grupo da morte. A gente ia sair do PAN, Prefeitura e o 2121, o grupo que eu acho que mais difícil do campeonato.